Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shine, Forte e Hexa Vamos trocar ideia com essa galera aqui, né? Porque normalmente o seu robão deve falar Ei, ajuda aí a gente passar por ano Galera, tudo humanozinho normal E o capitão deles é um furry Que estranho Ah, tudo bem Opa, mais uma parada Mas eu já sei, tudo bem Ó, aqui já está começando a dar quatro mil Isso aí vai pra onde? Saskra Snowfield Eu acho que não é pra lá que eu tenho que ir Eu acho que... Meu Deus Credo Cara, como é que ele está batendo? Tá... Eu acho que ele dá... Talvez dele Ele dá um... Um arcback gigantesco Ainda bem que eu tenho muita resistência Agir Agir Anjo Wings Magic Shield Archer Stand E... Magic Sword É, não foi nenhum item Oh... Que item maravilhoso Mas... Tudo bem, tudo bem Não sei se era necessariamente isso que eu tinha que fazer Se tipo... Ah... Pô, por favor, ajuda nós Tem um dragão ali na mina Que tá... Tá fazendo muito com a nossa vida Não sei se era um rolê desse, mas... Sei lá, tem cabo do dragão Mas mesmo do dragão era até amigo deles E eu que sou vacilão da história Mas mesmo, bem ou mal Tem caráter estético Caraca, esses bichos Bate forte Mas... Tá, estamos tranquilos agora Não, talvez não Porque voltou a ter esse bicho Caraca, moleque Que isso Quase cantei Thiaguinho do nada Sem... Sem pretensão alguma Caraca, moleque Que dia Que isso Nem lembro como é que é a letra Isso aí Até foi época que estava muito na febre Muito no raio Mas, pô, realmente os bichos aqui Eles têm força Nossa, quase morro muito Eu preciso definitivamente De mais defesa Credo Credo É, galera Que épica mesmo, hein? Como estão batendo o gelo Eu fico tranquilo Porque eu já estava com uma ótima resistência a gelo Mas, porra Quando dá um soco O bagulho fica Não é pouco doido não O bagulho fica doido Arara Tá, eu vou ver se eu tenho Se eu tenho ponto para gastar E aproveitar também, né? E renovar aqui, ó Porque eu estou com uma poção já só Mas, tudo bem Uma hora Eu consigo mais coisas por aqui E, pô, provavelmente quando eu terminar esse episódio Ou o máximo Não sei Depende do que acontecer Eu devo Tentar fazer esse negócio de treinamento Tanto que, assim Eu fiz uma vez, né? Consegui umas paradas boas até Aí, consegui uma Uma entrada para a arena Mas, sei lá Eu, eu Já, na época Eu não estava Tão na merda Então Eu não estava vendo muito Como necessário E fiquei um pouco overpower Então Não que eu, tipo Ah, tivesse ficado muito mais forte Mas, tipo Eu já estava forte E aumentou a minha força mais um pouco Então Vou ver se eu faço de novo Porque agora Eu estou fraco Faco não, né? Estou sofrendo um pouquinho Estou na capa da gás Principalmente a questão de defesa Nossa senhora do céu Meu Deus Meu Deus No meio do especial O maluco me deu um socão Quase me capota Quase me capota Eu vou explorar mais para cima Primeiro Tá Eu Provavelmente ali Preciso usar o meu canhão Porém O meu canhão Não tem alcance ainda Meu Deus Sai daqui Ó Eu estou tipo Como bate e corre Mesmo Porque Aqui a situação Está compliquita Opa Ali sim Pô Bastante coisa Que tinha ali Opa Mais um negócio Mais um negócio Mais um negócio Mais um negócio Por favor Mais um negócio isso aqui é de onde eu vim tá aí a parte já tá tipo totalmente explorado eu acho que foi dali que eu vim mesmo né foi foi sim só que tem uma parte ali que é em cima da área de onde eu vim isso mesmo não não é ali de onde eu vim eu vim lá de lá da outro canto eu vim eu 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 você eu 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 Usa só uma linha de espada cara, porra, um negócio indestrutível, quase, difícil, indestrutível, muito difícil de destruir Ai ai, o que eu estou passando na real se chama, é, falta de espada, na real, desvantagem de arma de duas mãos Se eu tivesse cuspidinho, eu considero que estaria com uma defesa muito mais de boa, porém estaria dando muito menos dano E eu não gosto muito de sacrificar dano não Prefiro dar uns jeitos doidos de conseguir defesa Ainda vou gastar muito ponto ai naquela desgraça Principalmente agora eu consegui cate coisa Cara, para lá é onde eu tenho que destruir para conseguir passar Eu acho que o caminho errado, pera ai Não, tem uma outra coisa para lá, perto de onde eu comecei, tem uma parada para trás Isso, obrigado Ai ai, o que seria de mim sem a minha healer? É, eu estava na esperança de, ou ter um outro caminho Ah não, não é daqui que eu vim não, aqui é labirinto Tá, então com certeza, absolutamente demais a beça O caminho que eu tenho que ir é para lá E pô, labirinto está com teletransporte do lado, eu posso ir a hora que eu quiser Tá, continuar indo em direção ao norte Meu Deus do céu Credo gente Ah, esse é um dragão igual que eu tinha lutado antes Nossa, caiu muito o framerate Só que junto com o porreiro de outros guerreiros Tá, eu upei? É, eu acho que eu upei É, eu acho que eu acusava É... E mais... Nossa, tem dois dragões Double Dragon Não, eu batei a quarta vez Tá muito lento pra eu conseguir fazer as coisas Porra, ele tem um knockback do caramba Me joga longe A culpa, ao menos esse... O lobo tá chamando muita atenção Então, eu tô tranquilo De sair batendo, chapuletando E ninguém, tipo, todo mundo tá me ignorando Aí, ignora aí, otário Pô, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou descer nesse... Ah, merda Tá bom Ah, era tudo que eu precisava Tudo que eu precisava Eu... O plano era eu ir pra cidade assim que eu destruísse aquela parada Era isso que eu tava falando Mas... Pô, como apareceu aquilo ali Eu vou tentar fazer o bagulho primeiro Com a... Com a maga E depois, tentar fazer isso Bora lá, bora lá Defender a fortaleza Tá, vou aproveitar agora então Pra voltar lá na cidade Já ganhei mais pontinhos, né Vamos ver como é que eles batem agora Bem, até agora a vida não desceu Não sei se é porque eu não levei dano Ou se porque eu tô com uma defesa muito boa Mas provavelmente foi porque eu não levei dano Eu acho que, tipo, seria muito absurdo ir, tipo, de um ponto a outro tão rápido A não ser que eu, tipo, na real, eu esteja já, tipo, muito atrasado Aí, vai ser um bom teste pra ver se eu tô com defesa ou não Tá, eu tô com defesa, mas não tanto assim Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Ah, eu subi de level cancelou o meu especial Mas realmente eu tô com bem mais defesa Agora é adeus Pô, do jeito que a minha defesa tava antes Eu acho que eu passaria um baita perrengue ali, né Tá, tem dois caminhos Tem aqui, tem o caramba Mano, que bicho chato me derrubando Meu Deus do céu Mano, só a mãozada dele já, tipo, não dá, não dá dano Tipo, bate bem fraco, na real Mas... Porra, o negócio me derruba, atrapalha todo o negócio Caramba Pô, mas agora que eu me acostumei a usar os negócios da... da... da magia... da magia não... dos itens de poção, etc... pô, o jogo foi bem mais tranquilo na real Porque, tipo, mano... eu posso simplesmente... Opa, tá acabando a poção, tá acabando a poção Vou voltar pra cidade, tá disputando e voltar normal Então, eu não preciso de sair depois, não perco dinheiro, não perco respeito... Eu não... vou ter que matar os inimigos de volta... porra, mano... por que não voltar? Eu tô batendo bem, só não tô destranhando também, assim... Ahá, mas tô batendo bem, lembra? Mas dá pra bater mais... O que que tem pra cá? Ah, passar por aqui... Ahá, mas tô batendo bem, lembra? Ah, realmente tem caminho por aqui... tá achando que ia ser só o... Ah, eu tava achando que ia ser só o lance de... matar o baguninho... Ah, eu tô batendo bem, lembra? É um pain mesmo, hein? Ah... E aí... Ah... 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 Que bem, o negócio tem mais desse dele? Ah... 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 Não faz sentido nenhum isso. Tá, mas vamos lá. Que isso cara, não para de aparecer bicho. Mas eu acho que só agora de eu estar com mais defesa... Já me ajuda a estar batendo mais porque eu... Eu não estou voando, eu não estou desequilibrando. Eu acho que, tipo, ajudou a ter resistência. Claro, com esse cara aí... Um dragão gigantesco. Mas obrigado Robinho por me ajudar nessa missão aí. Que porra, aparentemente ele é imortal, né mano? É, quebrei aqui. Tem... Isso aqui são as minas? É, são as minas. Vou destruir essa portinha. Mas antes disso eu vou explorar outra área e vou terminar o episódio na frente dessas minas aí. Que vai ser o que eu vou estar indo... Onde eu vou estar indo no próximo episódio. Mas vamos lá que porra, vou ter que voltar pra caramba pra conseguir ir na outra bifurcação. Outra bifurcação, a gente tem um caminho totalmente a pá. Mas também pode ser que não. Pode ser que seja um caminho importante. Pode ser um caminho que... É... Eu acho que é um... É... É um caminho que eu... Não vou poder ir agora... Um caminho pro futuro. Então... Ué... Isso aqui eu não quebrei? É, tem mais aqui? É, que todo o resto... Acredito eu que seja... É... Depois daquele portão mesmo. O que eu vou adivinhar é que... Eu vou chegar lá, o pessoal da mina vai falar que tá tendo um problema com a galera daquele portão. E eu vou ter que ir lá resolver e dar porrada nos outros. Então eu vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio eu vou estar seguindo aí essa missão nesse lugar maravilhoso de gelo. Com uns bichos que eram muito fortes, mas agora tão tranquilos. Então até o próximo episódio. É nóis!